Somente para ver o mar Talvez seja muito cedo para fazer meu epitáfio Mas é que a todo tempo me pergunto Sobre o que eu estou fazendo aqui O que realmente valeu a pena O que eu não deveria ter feito Enfim, uma hora ou outra Todos que têm oportunidade fazem um balanço da vida Mesmo que isso não tenha qualquer sentido Pois não é possível mudar o passado E meu passado não me ajuda a planejar o futuro Portanto, ainda continuo nas armadilhas da vida E vou continuar a sentir saudades Do que eu nunca tive E do que possivelmente nunca vou ter Me afastei da proteção E preferi a verdade Me joguei diante de um mundo real E não levei em conta que as fantasias podiam me ajudar a viver Passar pelos momentos mais tristes E me ajudar a aguentar as agruras da vida Mas pelo menos sei que nasci para ver o mar Para enxergar um horizonte Mesmo que eu nunca possa alcançá-lo Ou seja, a rudeza em enxergar e perseguir o mundo real Embora tenha afastado a fantasia Nunca me deixou fora da poesia A poesia que me permite sentir algo diferente Que não tenho palavras para descrever Portanto, digo que seja o clima da vida Dos acontecimentos Um conjunto de circunstâncias Que me faz sentir O cheiro do mar O calor do sol no meu rosto A sensação de pisar na areia O barulho das ondas O gosto da água salgada E a visão do horizonte Já fazem que em minhas lembranças Isto seja o suficiente Para me levar de volta Às praias que eu já visitei E me faz ter certeza Que pelo menos algumas coisas Mesmo as que eu não consigo lembrar Podem ter valido a pena Não sei o que é derrota Muito menos vitória Pretendo permanecer na inocência Onde as respostas ainda estão por vir Não tenho respostas Simplesmente pretendo me lançar no mundo Como uma gaivota sem destino Que simplesmente sobrevoa o mar Somente porque pode fazê-lo As obrigações me oprimem As responsabilidades Que a vida humana me impuseram Me impedem de lançar voos mais altos Mas talvez como se fossem musas inspiradoras Por uns momentos Eu posso me libertar usando minhas asas Mas as que estão em minha mente As que me fazem encarnar em um pássaro E sentir o vento sobre meu corpo Mesmo sabendo que o que me leva a incorporar É somente minha vontade A minha imaginação E minha tentativa de estar em sintonia com a liberdade E de pelo menos durante um átimo de tempo Estar solto Sem ligação com aqui e agora O mar consegue me levar neste caminho Em meu epitáfio Mesmo que depois da minha ida Eu pense que nada do que existe Poderá tocar meu ego Pois penso Que este se desvanecerá Se misturando com as moléculas E a energia do cosmos Que pelo menos alguém lembre Que eu nasci para ver o mar E mesmo que nada faça qualquer sentido Para qualquer ser humano que pisou na terra Pois destruindo a esperança De que exista algo além da morte A vida de cada um perca importância Pelo menos para mim Que durante a vida Não me importei em ser autêntico Me importei em não me iludir Me importei em respeitar a realidade Assim Todas as sensações que eu tive Valeram a pena Pois o universo me permitiu Experimentar coisas Que muitas almas Que não se formaram Não puderam ter Pois só acredito na alma Quando existe um corpo em vida E por estar aqui Tive oportunidade De ter uma vida Agradeço ao acaso Mesmo que meu destino fosse traçado E eu só estivesse vindo aqui A este mundo Somente para ouvir o mar Aquele tempo Agradecemos ao acaso Agradeço ao acaso Agradeço ao acaso Legenda Adriana Zanotto